O Equilibrista O Equilibrista não pode ser bêbado, não pode ter medo, não pode dançar sarabanda na corda bamba. O Equilibrista tem que ser um cientista, ainda que tenha uma alma de artista. O Eu Equilibrista é corisco, hóspede do céu, do risco. O Equilibrista com a vara é alado, contando com o tempo sem tornado. Vai atravessando o arteiro com o anjo da guarda de parceiro. O Equilibrista, deslumbrado, após a travessia, suspira aliviado. Enromaria, com emoção de mortal, goza e exercita a passagem final. Com os votos de boas festas e um ano novo de muita luz. E o convite ao investimento no seu equilíbrio emocional e a potência de seus desejos. Com psicoterapia analítica. 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 O que é isso?